Como seria se cada um dos emparedados tivesse uma pequena mudança na sua trajetória lá atrás? Como seria se, no terceiro dia da temporada, na primeira festa, a Giovanna não tivesse resolvido brincar naquele joguinho de dança? Se não tivesse fraturado o quinto metatarso, o metatarso do pé esquerdo? Se não tivesse ficado praticamente dois meses sem poder participar plenamente do PPP? Foi só se recuperar, logo conseguiu o protagonismo. O que poderia ter acontecido se não tivesse se machucado? E como isso afetaria a casa toda? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça pra sempre, não tem jeito. Quem sai hoje é você, Giovanna.